...por ser muito estranho, seus espinhos se projetavam entre suas costelas. Mas não é só por isso que ele é estranho, segue um trecho da exclusiva que tivemos com ele. Ceratops é encontrado em uma fazenda do dono da CNN, do Novo México. A nova espécie, Siraceratops Turner, recebeu o nome em homenagem ao fundador da CNN, Ted Turner. ...no Uzbequistão, na asa central, sendo um predador tão grande quanto eu e o tirano. Qual é o nome dele? ...ulubesauros ubequistarensis, nome simples para... ...em modelagem 3D, e descobriram que o dinossauro carnívoro não era carnívoro, mas sim o dinossauro herbívoro. Ele mesmo conta o que aconteceu. É, eu resolvi trolar geral, fazendo minhas pegadas parecerem de carnívoro. Mas quem imaginar que iriam descobrir minha trollagem com uma modelagem 3D? Ah, essa tecnologia cortou minha onda. ...